Oi para todos, eu sou Daniel Cury do Mr. Charuto. No vídeo de hoje não vai ter review de cigarro, não vai ter nenhuma dica, nenhuma informação técnica. Eu estou aqui hoje para convidar todos vocês a fumarem junto comigo neste sábado, dia 30 de março, às duas horas da tarde, no horário aí do Brasil. Vai ser numa live na página Mr. Charuto do Facebook. Na outra semana nós vamos fazer uma live também no YouTube, para o pessoal que está no YouTube e não tem acesso ao Facebook por algum motivo. Nesta live no Facebook, na página Mr. Charuto, eu vou fumar esse cigarro aqui junto com vocês, um Davidoff Millennium Blend. E eu estava pensando, eu não estou querendo fazer um review onde só eu fale o que eu estou fumando, o que eu estou achando, eu pensei em ter a participação de vocês. E acho que uma forma muito legal é, durante a live, vocês mandarem comentários, postarem fotos do que estão fumando, do que estão bebendo, e a gente trocar informação. E também, vocês já podem mandar, antes, nesse meio tempo de hoje até o dia da live, que é sábado, mandarem alguns comentários, perguntas, sugestões do que a gente pode fazer juntos na live de sábado. Podem deixar essas informações nos comentários do vídeo, tanto no Facebook como no YouTube. Esse formato, eu conversei muito com alguns membros do projeto Mr. Charuto, especialmente com o Mário Miranda, com o Tadeu Vanderlei Guilherme e com o Renato Dias. Eles me ajudaram muito a chegar nessa ideia, nesse formato, e resolver como que seria a participação de todo mundo que vai estar presente durante a live. Isso pode evoluir até, de repente, para uma coisa semanal. Vamos ver como é que vai acontecer, vamos experimentar, vamos aprender junto como que a gente pode fazer uma interação maior dentro do canal e do projeto Mr. Charuto. Eu acho que vai ser bem bacana, principalmente para as pessoas que estão aí no Brasil e não têm acesso ou moram longe de onde tem as confrarias, onde o pessoal se reúne para fumar, beber, bater papo, de fato. Então, vamos tentar fazer isso virtualmente. Vamos usar a tecnologia e vamos aproximar as pessoas que estão distantes e trocar ideias, trocar informações a respeito do charuto. Então, eu espero vocês sábado, dia 30 de março, às duas horas da tarde, horário do Brasil, numa live na página Mr. Charuto do Facebook. Na outra semana, live no YouTube. Gente, eu tenho certeza que nós vamos fumar bem juntos agora. Até lá e um abraço.